A Lei nº 2.874 foi sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek em setembro de 1956. Nela estava escrito que no Planalto Central seria erguida a nova capital do país. A partir dali, crianças, mulheres e homens foram chegando ao coração do Goiás. As pessoas que vieram de todas as regiões do Brasil, elas carregavam sonhos, uns de participar da construção deste sonho e outros de tornarem realidade os próprios sonhos, naquela que se dizia ser a Terra Prometida. Oscar Niemeyer, que com suas linhas retas, fez de um avião a capital virar patrimônio histórico e cultural da humanidade, no mundo pelo seu plano urbanístico e no Brasil pelo plano arquitetônico. Aos 60 anos, a jovem senhora, cidade mãe e muitos filhos, celebra mais um aniversário e queremos declarar o quanto a amamos. Trânsito Cerrado Ele falou de asas em grandes dimensões, prédios a sumir de vista, iluminou-se, compartilhando sonhos, tratores, máquinas, estradas. Quis que visse por seus olhos prédios, avenidas, jardins em praças, árvores com promessas de muito colorido, muita vida. Os olhos, ora brilhavam, ora baixavam em dúvidas, pois ela não reagia. Cheia de sabedoria, ela pesava sonhos, media entusiasmo. Se ele era o timoneiro, ela era a bússola. Nós, os aventureiros em botão. Ela lembrava, filho precisa de escola e pão. Mas durante esses 60 anos, nem tudo foram só flores. Você acolheu também aqueles que vieram reivindicar mudanças e nas diversas formas, justiça social. Neste momento, você se apresenta mais vazia, com seus filhos isolados e mais solitários. Seu concreto nunca pareceu tão frio. És uma mulher batalhadora, por isso, Brasília, não se preocupe. Assim como o canto dos pássaros e o barulho da chuva, que não parou, Em breve, voltará a agitação de seus órgãos, de seus monumentos, de suas vias e veias. Compartilhará a paz e a sombra de seus parques e florescerá como seus IPs no tempo certo. A cidade-mãe estará aqui para receber, de braços abertos, todos os seus filhos. Então, Brasília, nada está fora da ordem. Todos sairemos melhores deste momento. Feliz aniversário! TV Suprem Para uma nova consciência Uma nova televisão